E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, com o Estelinha Gamer na área trazendo mais um vídeo insano aqui para o canal e hoje eu venho trazer aí testes no Tomb Raider com a RX 580 e o nosso queridinho FX 6300. Manos, como vocês podem ver aí né, o jogo tem 60 FPS aqui no menu pelo menos, 100% de uso da GPU, 55% de uso da CPU, utilização da RAM 4.3GB, 1.5GB da VRAM eu estou usando hoje o contador da própria AMD, não estou usando o Afterburner, estou usando o próprio overlay aí do software da AMD. Caras, eu vou primeiramente, vamos ver aqui em opções, vamos aqui em opções e vamos ver aqui, vir aqui em gráficos e vocês podem ver aí manos, que está tudo no alto, tá ligado? Vou botar aqui ó, tudo no ultra, alto e os caralho, tá ligado? Então o jogo está com os gráficos no talo, nós estamos na resolução aí, em Full HD, beleza? Pessoal, voltando aqui no vídeo, rapaziada, eu ia usar o overlay aí da AMD, só que agora que eu estava editando o vídeo aqui, tá ligado? Estava editando aqui o vídeo e manos, eu vi que não estavam aparecendo as métricas ali né, de desempenho, então, fui dar uma olhada aqui né, para ver o que estava de errado, e eu tinha esquecido mano, na verdade eu não tinha esquecido, estava aqui no overlay aqui, tá ligado? Estava ativado, tudo direitinho aqui, tá ligado? Se eu apertar Ctrl Shift O aqui, vai mostrar as métricas aí para vocês né, mas por que que está mostrando agora, é porque aqui em configurações avançadas ó, eu tinha esquecido de marcar essa opção aqui, na verdade eu nem sabia que tinha que marcar essa opção, achei que já ia automático o negócio, tá ligado? Mas eu tinha que marcar essa opção aqui, para as métricas saírem no vídeo, então infelizmente, as métricas aí do Tomb Raider, não saíram aí, beleza? Mas eu posso garantir aí para vocês, que o jogo rodou liso aí, em 60 fps, vocês vão acompanhar aí no vídeo, que realmente, o jogo estava liso, beleza? Então é isso aí manos, não esqueçam de deixar o like, desculpa aí a minha atrapalhada, e continuem aí com o vídeo. Em Full HD, que infelizmente é a resolução máxima aí do meu monitor, que eu consigo trazer aí para vocês, não consigo nem trazer um 2K aqui para o canal, mas é em Full HD, beleza? Deixa eu ver se eu consigo puxar um benchmark aqui manos, aqui ó, vamos fazer um benchmark aqui, só para vocês terem uma ideia aí de como é o Tomb Raider, nessas configurações manos. Esse jogo aí que eu peguei de graça aí na Steam, acho da hora o detalhe do cabelo mano, olha só o cabelo velho. E tá aí 51 fps, 47, 48, tá rodando bem mano, tá rodando bem o joguinho, pelo menos no benchmark né manos. Olha os gráficos mano, os gráficos desse jogo é muito bonito também mano, é muito bonito. 60 fps, bateu 60 fps aí rapaziada. A vegetação também, toda se mexendo aí com o vento né, olha só que da hora manos. 60 fps aí rapaziada. E não baixou mais né, não baixou mais disso. E é isso aí mano, a média de fps aí, 57.3, a mínima aí bateu 46, e a máxima foi 60 fps né mano, 60 fps aí, o jogo tava rodando liso aí no nosso PC da NASA aí. Beleza? Manos, eu não pedi né, mas eu vou pedir agora manos. Deixem o like nessa porra, estoura o dedo no like, beleza? Porque o like é o nosso termômetro aí, pra saber se vocês estão gostando ou não, dos vídeos que eu tô trazendo, tá ligado? Eu vi aqui que o último jogo aí, que eu postei, os dados aí foram, foi do GTA 5 né, e a gente teve uma média aí, de um like a cada 10 visualizações. Então vamos melhorar essa média aí manos, vamos bater aí uma média melhor aí, vamos tentar melhorar essa média, beleza? Vou botar aqui no fácil aqui mesmo, tá ligado? Porque não tô a fim de me estressar no jogo, só pra mostrar aí pra vocês que o negócio tá da hora. Claro, as cutscenes manos, vai ser em 30 fps, beleza? Vai ser em 30 fps aí as cutscenes, mas nada que vá nos impedir aí de de assistir as cutscenes. Olha só mano, os gráficos do bagulho, é um jogo maneiro demais. E pode ver que aí é o game mesmo, não é um filme gravado nem nada né, como era no Play 2 ou no Play 1. Olha só mano, o gráfico do negócio mano. não é um filme gravado nem nada, não é um filme gravado nem nada. Cara que esse jogo pode me derrubar e ver que não é anycota irem 18ğan Big Bang exactly how can we tap, É... escorregou. Ainda não é mais ciúme. Jona! Eu não posso! Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Poder! Jona! 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 Help! Eu tenho que levar. Eu não posso morrer assim. Isso... isso vai durar. Não! Deu ruim, hein? Qual é o botão que eu aperto aqui, velho? É o botão da mãozinha? Qual é o botão da mãozinha, pô? Não faço ideia. Ah, me traí. Não, não, não. Oh, Deus. Não, não, não. O que é esse lugar? Oh, a torta. Não... Não, não, não. Vamos... ...mai... ...mai... ...me, não... ...mai... ...mai... Oh, putz! Oh no! Me ajuda! Põe-me! Mostra-me! Não! não sabia se eu apertava aqui aí e eu as duas setinhas tá ligado manas se quiserem um uma série desse jogo só deixar aí nos comentários beleza vamos botar bastante engajamento aí nesse vídeo a gente continuar produzindo e conteúdo de qualidade para vocês beleza não esqueça de deixar o like aí se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilha o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito o desenvolvimento do canal e assim que eu chegar naquela parte da montanha lá a gente vai encerrar o vídeo beleza estamos sem a tocha de novo vamos lá vamos lá vamos lá o que tipo de contraption é isso e agora vai da qual é que é da bagaça sei lá acho que eu fiz alguma coisa errada aqui manas será que eu tenho que me segurar ali agora sim tá aí agora eu falei que ele é da bagaça agora eu acho que eu tenho que botar fogo lá do outro lado ou não não acho que não ah tá aí eu tô de boa aí rapaziada como é que é que eu corro nessa bagaça o boneco não corre mano ah tá correndo agora eita porra ah 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 Eita merda, qual era o botão ali que era pra apertar, mano? Ah, era o F, né? O F que era de empurrar. Porra, apertei o E aqui, mano. Que merda. Lá vamos nós de novo. Uau! Luca, tem とmanos! Tem, aparedo. Eita merda, tem! Me aguardo! Vamos! Ahn, não! Está pra cá. Ahn! Ahn, não! Não! Ahn! Aquela cena do benchmark, né, mano? Que a gente chegou lá em cima da montanha e tal. Só que no benchmark tava chovendo, eu acho, se eu não me engano. Sei lá. Tá com o tempo bem feio. Aí, ó. É a cena do benchmark, tá ligado? E é isso aí, mano. Então, esse foi o videozinho de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilha o conteúdo com seus amigos, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Lembrando que o canal tem vídeos pelo menos três vezes por semana. Então, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação. E até a próxima, rapaziada. Fiquem com Deus. Falou!